Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque vai ter muitos vídeos legais por aí. Bom, então eu vou ensinar vocês como pintar o cano de PVC e qual tinta você deve usar. Bom, primeiramente você tem que lixar o cano e você vai usar aqui uma lixa 120, pra você limpar ele, deixar limpinho. Então você lixa todo o cano. Depois, pra fazer o acabamento, você vai usar uma lixa 180. Você vai deixar a lisinha e com acabamento. Então prontinho. Depois que você lixou com as duas lixas, então ela já tá pronta pra pintura. Lembrando que sempre você tem que lixar o cano. Bom, a melhor opção pra você é uma tinta spray multiuso. Que ela é indicada para vários materiais. Então aqui você tem várias cores. Tem tinta spray de várias cores, de vários modelos, de várias marcas. Eu geralmente eu uso essa marca que é a Chemi Color. Chemi Color. E também tem as tintas metálicas, que também dão um brilho. E é muito bacana. Bom, mas também tem os outros tipos de tinta que você pode usar. Mas antes você tem que preparar o cano e você passa um prime. Então primeiro você passa o prime. Passa com pincel ou outra coisa que você queira. Use uma trincha. Então o ideal é você usar um primer. Então aqui, depois que você passou o primer, você pode usar uma tinta acrílica. Uma tinta acrílica metálica, seja qual for. E também você pode usar uma tinta PVA. Lembrando que depois que você passou o primer. E também você pode usar uma tinta de tecido dimensional. Bom, então aqui o mais recomendado é a tinta spray. Por quê? Porque ela vai durar mais tempo. Ela não vai soltar, ela não vai trincar. Ela vai durar anos e anos. Então é a mais indicada para você pintar o cano de PVC. Então aqui eu vou mostrar para vocês em detalhes. Como que você vai pintar aqui o cano. Então primeiro você agita aqui a lata para a tinta misturar. E você vai dar uma distância do cano de 15 a 30 centímetros. Então aí você faz a primeira camada. Você vai aplicar duas camadas. Então a primeira camada é uma camada bem superficial. Bem, você vai só borrifar. Você vai só jogar o spray. Bem, bem pouco. É somente para a primeira camada. E depois de seco, você vai para a segunda camada. A segunda camada é a mais importante. Porque é ela que vai dar o brilho. E é ela que vai dar, que vai cobrir, que vai dar o cobrimento de todo o cano. Então é pequenas borrifadas que você faz com spray. Não faz muito, porque senão vai escorrer e vai ficar feia. Então observe que ficou perfeito aqui o cano. Deu brilho. Ficou uma pintura mais que perfeita. Então espero ter ajudado vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.